Agora a gente vai mudar radicalmente de assunto, vamos falar de Jorge Mário da Silva, já ouviu falar? É o seu Jorge, ator, cantor, compositor, carioca, que mora em São Paulo há 5 anos, mora no bairro de Pinheiros. Se apresenta hoje em São Paulo com as músicas do CD América Brasil. Seu Jorge, excelente prazer te receber aqui. Tudo meu, meu amigo. Tava vindo aqui em 1970, né? A gente nasceu no mesmo ano, rapaz. E eu nasci em junho. Eu sou, você é 6 anos mais velho que eu, nasci em dezembro. Legal. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo mil. Tamo com um concerto hoje aqui na cidade. Se você quiser, se tiver afim, se tiver podendo, vai lá. No Cádio Carrol, hoje é às 22 horas, aqui em São Paulo. Tô muito feliz com esse concerto. Tão tempãozinho que tocar aqui, apesar de morar na cidade, né? Agora, seu Jorge, com essa história toda, esse vínculo seu com o Rio de Janeiro, essa carreira de ator, de compositor, de músico, de artista, enfim. O que é que te trouxe pra São Paulo? Quer dizer, há 5 anos aqui, acho que nem muita gente sabe que você mora em São Paulo, né? Minha esposa, minha esposa que trouxe. Ela que me trouxe pra São Paulo. Eu tava fazendo Casa de Areia na época, inclusive, no Maranhão, com o Andruso Washington, um filme fantástico, com o Fernando da Montenegro, o Fernando da Toysse, o Stênio Garcia, toda a turma. E fiquei 40 dias lá no Maranhão. Quando eu voltei, já tava morando, né? Quando acabou o filme lá, eu não sabia nem o que tava no meu sapato no armário, cara. Vim lá em casa, assim, e vim morar, e adaptei a cidade. Eu gosto muito daqui. As tuas 3 filhas tão gostando de São Paulo? Gostam muito daqui. Uma nasceu aqui, né? A Luz Bela, a mais novinha. O que é que você curte na cidade? Olha, eu curto o agito na cidade, de pensar que o Brasil pode crescer muito por aqui, que essa cidade é uma cidade das mais importantes da América Latina, que estamos em processo de alavancamento, de crescimento. O Brasil está em desenvolvimento. E São Paulo é o polo desse desenvolvimento, né? É a personificação do crescimento do Brasil. Então, a gente que está em processo também, que se interessa por isso, entende que essa cidade, a gente pode aprender muito, construir, ajudar a construir essa coisa, esse momento novo do Brasil, né? Você vai nos botecos lá de Pinheiros, não? Eu adoro aqueles botecos, todos ali. Todos aqui. Aliás, eu fiz amizade com todos, com os garçons todos. Agora, senhor, vamos falar um pouco do seu show. Como é que vai ser esse show de hoje à noite? Tem música nova do CD? Tem, tem música, né? Você vai misturar com essas músicas consagradíssimas tuas? Não, isso aí é fundamental. Se não tocar, César, a turma dá uma chiada. A turma dá uma chiada, dá uma chiada. Não, eu ia vendir quem tem esse acesso, as pessoas sobem ao palco. Está bem nesse sentido. Agora, tem as músicas do disco, tem as consagradas e tem a participação de amigos, que eventualmente o grande público não conhece, como o Péu Mel Rai, o Almir Serra, que é filho de Almir Guineto, que também vem pela minha gravadora. O Almir Borges, aí vai o Pontal, o Carlos da Fé, o Paulo Ricardo falou que vai. Vai ter uma turma hoje, assim, bem legal. Todo mundo fica muito tempo sem ver, sem ver os shows aqui na cidade, quando eu já morando aqui. Então, essa é uma oportunidade de contar tudo. E esse público de São Paulo te acolhe bem, né? Dá para perceber isso, né? A cidade me adotou. Quando a gente falou aqui na redação, pô, seu Jorge vai estar aí, tal, tal. Pô, que legal, que legal. Todo mundo curte. A cidade me adotou. A cidade me adotou. Isso também foi um bom determinante quando eu cheguei aqui. Eu me senti bem na cidade, sabe? Eu nasci no Rio de Janeiro e nasci em uma região muito longe das coisas que prendem os cariocas do Rio. E barra pesada, né, seu Jorge? Não, é. Eu vim de Belfor Rocha, né? Que eu tenho muito orgulho do Gogo da Ema, da minha comunidade. Eu tenho muito orgulho de ser de lá. Mas, então, isso foi assim, então. Porque eu vivia muito distante da praia, né? Quando eu nasci no Arpoador, fica difícil deslagar aquela topografia. Canta um pouquinho para a gente, vai. Ah, que barato, bicho. Vamos lá. Vou cantar aquela que eu estava cantando. Vai no cabeleireiro, no esteticista. Vai no dia inteiro, vinda de artista. Saca dinheiro, vai de motorista. Com seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia. Só gastando grana. Na maior cantanha. Vai pra balada, dança bate-taca. Com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no fim, né? Por aí. Essa é maravilhosa, hein? É, mano. E do disco novo? Não, aí tem um ao vivo. Isso. Do América Brasil. E fizemos um DVD. Agora, no finalzinho de janeiro. Aí saiu um ao vivo desse DVD. Olha, gente, tá bem legal. O som tá bem legal. A gente gravou tudo uma vez. Não repetiu nada. Do América Brasil tem alguma que você curte mais? Tem uma que eu... Sim. Tô namorando aquela mina. Mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio. Essa é demais. Lá do bairro onde eu moro. Ah, pra eu explicar o que aconteceu com essa canção. Porque o que eu gostei dessa canção, quando o Gabriel trouxe, o Pierre Adén, que trouxe, era a possibilidade de imaginar essa menina, que é uma deusa, assim, do condomínio. Mas era uma pessoa simples, sabe? Uma pessoa que tem o seu cotidiano normal. Uma boa mãe, uma boa filha, uma boa sobrinha, uma boa aluna. E aí era brincadeira isso. Um cara, todo mundo do condomínio gosta da garota, mas ela não tem nem ideia. Seu Jorge, nós vamos ter que encerrar. Ai, que pena. Mas eu adorei. Parabéns pelo show, parabéns por essa carreira brilhante. Canta mais um pouquinho pra gente, pra gente encerrar o SPTV em grande estilo. Seu Jorge, credo e carrol, esta noite, a partir das 10 da noite. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho, um olhar. Ver da adolescência que me faz enlouquecer. E o molejo que eu não vou te enganar. É maravilha feminina, meu doido.